Bom dia, galerinha! Bonjour! Bem-vindos ao meu canal, ao Let's Paris. E hoje é dia de French Friday. E hoje a gente vai falar sobre como pedir direção na rua. Como pedir ajuda na rua quando a gente é turista passeando, especialmente em Paris. Esse tema me foi sugerido por uma seguidora. E muitos de vocês têm me mandado várias ideias de temas. Eu amo. Podem me escrever. Eu sempre tento responder. E aí eu achei interessante esse tema dela e vou falar sobre isso hoje. O vídeo a gente vai fazer em quatro partes. A primeira parte vai ser a abordagem, como abordar alguém na rua. A segunda parte, perguntar o que você quer. A terceira parte é entender a resposta que vão te dar. E a quarta, agradecer e ir embora. Tá bom? Vamos começar que a gente não tem muito tempo a perder. Um, abordagem. Vocês têm que saber uma coisa. O parisiense é traumatizado com ser abordado na rua. Por quê? Primeiro, tem muitos golpes aqui. Tem muita gente que chega pedindo direção e, na verdade, é pickpocket pra roubar a coisa, é bater carteira e tal. Então, tem que tomar cuidado. Tem muito golpe que... Ah, inclusive, se você for turista em Paris e alguém te abordar na rua, fica de olho, que é capaz de eles estarem querendo te roubar. Então, o parisiense já tem um pé atrás com ser abordado na rua. E muitas vezes, quando vocês vão se aproximar de alguém só pra perguntar alguma coisa, eles já vão... Não, 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 não. E saem andando. Saibam que é por isso. E um outro motivo é porque tem muito turista em Paris. Muito. Então, constantemente, no dia a dia, o parisiense indo pro trabalho e voltando do trabalho vai ser abordado por muitos turistas ao longo do seu caminho, dependendo da rota. E, às vezes, ele fica meio... de saco cheio. Com perdão do termo. Em francês, tem uma expressão que se chama ralbol. Ralbol. É tipo, já deu, sabe? Não aguento mais. Je ralbol. E, às vezes, o francês fica ralbol e não aguenta mais. Então, ele vai também evitar ser abordado na rua. Então, qual é a dica? Primeiro, você não vai ser muito violento. Não vai ser muito intrusivo. Não vai chegar chegando. Começa devagar. Não chega muito perto. Seja educado. Fale bonjour primeiro. Tenta mostrar que você não tá querendo se aproximar fisicamente muito da pessoa. Talvez, se você tiver o celular na mão, deixe mais claro que você tá só procurando uma direção ou um mapa, alguma coisa assim. E aí, você vai começar falando bonjour, como sempre. Depois, você vai falar excusez-moi, que é com licença. bonjour, excusez-moi. E aí, você vai começar a pedir a sua direção. Tá bom? Ou, s'il vous plaît. S'il vous plaît é por favor. Você pode chegar pra alguém e falar s'il vous plaît. Bonjour. Excusez-moi. Vai falando todos. Fala os três, que aí já fica bem educado. E... E é isso. Tenta não chegar muito perto. Tenta não falar muito alto. Tenta não chegar muito brusco. Tá? Se a pessoa parar pra te ouvir, não quer dizer que ela tá disposta a te ajudar. Se ela falar non, ou pardon, ou je sais pas, e continuar andando, você já entendeu que ela não tá afim de ser abordada. Não tem problema. Mantenha o bom humor. Passa pra próxima. Tá? Parte dois da aulinha. Perguntar o que você quer. Então, eu vou ensinar algumas palavrinhas chaves pra vocês perguntarem o que vocês querem. Você tá caminhando por Paris, se perdeu, tá procurando seu hotel ou onde fica o metrô mais próximo. Você vai perguntar pra pessoa. Você pode começar falando, por exemplo, je cherche. Je é eu. Cherche é procuro. Eu procuro. Que em português poderia ser traduzido também como estou procurando, porque em francês não se usa o gerundio. Então, você fala je cherche e você fala o que você tá procurando. Por exemplo, je cherche le metrô le plus proche. Le plus proche. Proche é perto, plus é mais, ou mais próximo. Então, eu estou procurando o metrô mais próximo. Bonjour, excusez-moi, je cherche le metrô le plus proche, s'il vous plaît. E aí, a pessoa vai poder te ajudar a encontrar o metrô mais próximo. Você pode também perguntar où se trouve. Où se trouve quer dizer onde se encontra, tá? Où se trouve le metrô le plus proche, s'il vous plaît, tá? Você pode também começar, se o que você estiver procurando não for uma direção, você pode começar falando pourriez-vous m'aider? Você poderia me ajudar? Aider é aide. Aid, igual em inglês. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Se você tiver perdido e quiser falar que você tá perdido, você pode falar je suis perdue, je suis perdue, je cherche mon hôtel. Conhecez-vous connaître? É o verbo conhecer. Conhecez-vous, você conhece? Conhecez-vous l'hôtel, novo hôtel, s'il vous plaît? Savez-vous où se trouve l'hôtel? Ibis. Você sabe onde se encontra o hôtel, tá? E agora, as coisas que vocês podem estar procurando. Bom, metrô, se fala metrô, ponto de ônibus, se fala l'arrêt de bus, l'arrêt de bus, l'arrêt de bus, l'arrêt de bus, o restaurante, la boutique, ou le magasin, que são lojas, l'hôtel, hôtel, igualzinho em português. Então, são coisas que vocês podem estar procurando. Então, tá aí algumas formulinhas para ajudar vocês a construírem uma frase e perguntar direções na rua. Je cherche le musée du Louvre, s'il vous plaît. Eu procuro o musée du Louvre. Savez-vous où se trouve la boutique? I don't know. Zara? Você sabe onde se encontra a loja Zara? Pourriez-vous m'aider? Je suis perdue. Je cherche le métro, tá? Então, vamos lá. Eu acho que, com isso, não é muita coisa para vocês decorarem e já dá para construir várias frasezinhas que vocês vão poder aplicar e perguntar na rua a direção. Agora, uma parte muito importante é entender a resposta, porque, às vezes, quando a gente não fala francês, a gente aprende algumas frases e a gente não entende o que responder para a gente. Eu lembro, quando a gente foi para a Indonésia, eu e meu marido, a gente tinha aprendido a falar quanto custa, mas a gente não tinha a menor ideia do que respondiam. E depois a gente aprendeu a falar tá caro. Então, a gente falava quanto custa? Aí a pessoa falava o preço e a gente falava tá caro, tá caro. Aí ela falava outra coisa e a gente, tá bom. Enfim, então é importante vocês entenderem a resposta que vão dar para vocês. Agora, eu vou dar algumas palavrinhas para vocês identificarem na resposta. As mais importantes são a gauche e a droite. Gauche é esquerda, droite é direita. E atenção, porque em frente se fala tout droit. Droite e droite é super parecido, mas não é a mesma coisa. Quando eu cheguei aqui em Paris, eu achava que droit era direita. Então falavam tout droit, eu virava direita e sempre me perdia. Então agora vocês já sabem, droite, se eles falarem o tt no final, droite, é a direita. Se eles falarem tout droit, é em frente, é direto, vai reto. Tout droit, à droite, à gauche, ok? Devant é em frente, então eles podem falar, por exemplo, ah, le metrô le plus proche vou tourner à droite e ele se trouve devant le monoprix. Monoprix é um supermercado que tem aqui, por exemplo. Devant é em frente, então eles se encontram em frente ao monoprix, tá? Derrière é atrás e aí é capaz deles falarem, por exemplo, quanto tempo vai demorar para vocês chegarem. Às vezes eles falam c'est à trois minutes à pied. Minute é minuto, à pied é à pé. Não fica muito complicado de entender. Trois minutes à pied, três minutos à pé. À l'angle é uma outra palavra que talvez eles possam usar na resposta. L'angle é a esquina. Então eles podem falar, c'est à l'angle de la... l'avenue de Suffren avec la motte Piquet. Então você sabe que é na esquina de uma avenida com a outra rua. À l'angle. Angle quer dizer ângulo. Então também não fica muito... fica bem intuitivo. Pré ou proche é perto. L'oing é longe. Então eles podem dar uma noção disso para vocês. Ah, l'arrêt de bus il est loin. Il est très loin. Ou então c'est tout prêt. É pertinho. C'est tout prêt. Vous marchez trois minutes. Trois minutes à pied. Você anda três minutinhos. Gauche, esquerda. Droite, direita. Tout droit, sempre em frente. Esses são os três mais importantes para vocês conseguirem pegar a direção. E se falarem, igual a gente já viu, né? Se falarem je ne sais pas, je suis désolé, pardon, quer dizer que eles não sabem. Aí você passa para a próxima pessoa, tenta perguntar para outra pessoa. outra coisa também que vocês podem fazer que funciona é em vez de abordar pessoas andando na rua que às vezes ficam com medo, entrar em algum comércio. E sempre que eu entro em loja para pedir direção, as vendedoras são super simpáticas. Então você pode entrar numa padaria, numa loja, num mercadinho e fazer a mesma pergunta que você teria feito para alguém passando na rua. Tá? E a última parte, a quarta parte da aulinha é terminar sempre com gentileza. Não esqueça de agradecer. Merci beaucoup. Muitas vezes turista me pede ajuda, eu dou ajuda e ele vai andando e ele fala, poxa, não dá nem obrigada, né? Então, merci, merci beaucoup, je vous remercie. Vous êtes gentil, c'est gentil, quer dizer, você é gentil, foi gentil, muito obrigada, ou super. E depois termina com um bonne journée, que quer dizer bom dia, bonne journée, merci, bonne journée e siga o seu caminho. E não se estresse. Se as pessoas na rua ou no metrô não quiserem parar para te ajudar, é normal. Pensa que você está de férias, as pessoas estão trabalhando, estão atrasadas, estão correndo, estão sendo abordadas por turistas todos os dias, então não deixe de estragar seu dia, segue no bom humor para a próxima pessoa, com certeza você vai conseguir ser ajudado e você vai se encontrar, tá bom? Então é isso, boa viagem, espero ter ajudado e até a próxima. Bisu, tchau.